Ela pediu pagode Arrasta a cadeira e o sofá Só não pede pra parar Quebradeira é o seu tom Um, dois, três eu vou contar Prepare pra empinar Atenção aí meninas Um, dois, um, quatro, três Joga, vai jogando assim Vai jogando assim Vai jogando assim Joga, vai jogando assim Vai jogando assim, empina 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 Joga, vai jogando assim, empina Vai jogando assim, empina Vai jogando assim, empina Senhoras e senhores Anitta! Alô, gente! Eu admito e tenho de que nervoso Escuto o solinho e começo a mexer o corpo Até dentro de casa, meu tique nunca para No final de semana é muito volume na caixa Faço a cadeira e o seu par, só não peço pra parar Quebradeira é o meu tom, um, dois, três eu vou contar Prepare pra empinar, atenção aí menina Um, dois, um, dois, três, vá Joga, 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 joga E vai jogando assim, joga do bumbum pra cima Vai jogando assim, vai jogando assim Vai jogando assim, joga, joga do bumbum pra cima Vai jogando assim, vai jogando assim Vai jogando assim, joga do bumbum pra cima Vai jogando assim, vai jogando assim Vai jogando assim, joga do bumbum pra cima Ela não aguenta ver seu amigo Ela não aguenta ver seu amigo, contem com a gente, vamos lá Um, dois, três eu vou contar Prepare pra empinar, atenção aí menina Um, dois, um, dois, três, vai Joga, 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 joga E vai jogando assim, joga do bumbum pra cima Vai jogando assim, joga do bumbum pra cima